Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Você quem machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Estou indo embora, você quem machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor não implora, por favor não implora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não implora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Meu coração bate mais forte, meu coração bate mais forte, pensamento vagueia. Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui Ele me cura aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem, me traz a felicidade E o princípio desse amor Deixa do jeito que for A noite no meu quarto sol e não fico olhando as estrelas Procurando você E você não está E o coração bate mais forte e o pensamento vagueia Onde está você? Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ter crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ter crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Oh, 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 oh Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ter crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Oh, 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 oh Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Ei Preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica comigo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Poderia imaginar as voltas que o mundo daria olha quem está vindo me procurar ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar, estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou, que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão, deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Te procurar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar Pra falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você eu sou um duro Sem você eu sou uma chuva Sem você eu sou uma solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser indonsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça a mala e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Eu já sei